Retornamos à segunda etapa da entrevista com o nosso amigo chefe Alessandro Bertolotto. Alessandro, gostaria de falar com você sobre o livro. Eu sei que o livro foi um fruto de um trabalho bacana e ele teve uma função social muito importante. Então eu gostaria que você contasse como que foi criado essa ideia, esse sonho. Fique à vontade para a gente poder falar do livro. O livro foi o seguinte. A ex-diretoria da Unimed Prudente, quando eram o doutor Arminim, o doutor Paulo Maza, o doutor Kuramoto e a doutora Nilva, um dia eu entrei lá na sala da MUP, que é As Mulheres Unimedianas, e eu vi um livro lá muito, muito simplórico, muito, muito, como que eu te diria, assim, um livro que não tinha mais nada a ver, receitas de 1900 bolinhas, receitas de avó, aí eu fiz um evento aqui em São Paulo, no qual eles foram convidados. O evento foi, inclusive, o evento que eu considero que foi o evento mais alto da gastronomia que eu já fiz. Trabalhando até com foie gras, de natura. E eu levei o pessoal para jantar e falei, poxa, eu vi o livro de vocês lá, achei bem tímido o livro de vocês. O que vocês acham da gente fazer um livro, o chefe e as doutoras? Aí foi muito bacana o livro. Eu achei que eu ia ter problema de vaidade, de 20 mulheres doutoras, cada uma com a sua agenda. Mas foi um troço bacana. No dia do lançamento do livro, teve... Colocamos 500 pessoas dentro da casa do médico, incluinte. Uau, que maravilha! Vendeu mais de 400 livros. O duro foi autografar todos os livros. Minha mão ficou... Um troço meio insano. Rapaz, que coisa bonita saber. E a renda foi toda revertida para a casa de cegos, de prudente. A casa iluminária. E toda a renda foi revertida para ali. Eu fiz 20 clássicos da gastronomia mundial. Do qual cada médica cozinhou comigo a receita que ela está no livro. Cara, que ideia fantástica! Não, e você conhece o prudente, né? Virou um purpurinho o negócio. Foi no TV, entrevistar sobre o livro, entrevistar a diretoria da Unimed. E foi um trabalho fantástico. Foi um troço que ficou... Eu achei que ia ser uma coisazinha, mas demorou seis meses. Porque é ortografia, é gráfica, é foto, é não sei o quê. Cara, foi um... É uma logística. Foi um troço... Não foi nada simples do jeito que eu imaginei. Pelo contrário, foi um troço bem... Bem complicado, mas graças a Deus que no final deu tudo certo. Não só isso, né, Alessandro? Bem elaborado também, né? Foi. Ele ficou bem bonito. Cara, que bacana. Parabéns, viu? Muito legal. E daí você ia na casa, cozinhava com a pessoa, tirava foto, fazia receita? Não, nós tivemos um espaço gastronômico lá, que foi servido pra gente naquele shopping marketplace lá, sabe aquele Enfreno Cristo? Sei, lá na entrada. Eles tinham uma cozinha gourmeta. Então foi feito tudo ali, com as pancadas, tudo. Então, toda médica teve uma receita que ela quis fazer. E, inclusive, você citou uma receita outro dia que você falou, ah, podemos falar do Ratatouille? Eu fiz o Ratatouille, tem o Ratatouille também no livro. E o que que é? Bom, Alô, deixa eu te contar uma historinha, Ricardo. Agora, toda gastronomia campesina, italiana e francesa, espanhola, o que que acontece? Quando a Europa estava passando fome e revoluções, pós Primeira Guerra Mundial, pós Segunda Guerra Mundial, escassez de comida, boa parte da cozinha francesa e da cozinha italiana é o conceito da nossa feijoada. Eles fizeram com sobras do que tinham no fundo de casa. Tinha uma galinha, tinha umas ervas, saiu o cassolet, tinha não sei o que, saiu o poque ou a van. Tinha, lá na Itália, tinha vários ingredientes, fizeram o bolonhesa. Então, várias coisas da gastronomia francesa, italiana e espanhola, teve a ver com fome na Europa. Em pós-guerra, vinham os chefes e davam uma aprimorada naquela receita. Você entendeu? Então, é uma coisa que poucas pessoas sabem isso da gastronomia. É uma coisa que as pessoas estavam passando fome e punham na... Eu vou ouvir aqui no Paulista, que nós falamos agora, a mesma coisa. E esse... Tem até a foto do Ratatouille, eu te mandei, porque você falou do Ratatouille. Eu até te mandei a foto do Ratatouille aí. E aquele macarrão que você mandou, não tem nada a ver com isso? Não, aquele é o carbonara. Ele é o famoso carbonara. O Ratatouille é um monte de... Ele tá num prato laranjado. Se o teu assistente puder pegar, é bem bonito a foto. Tá. Vamos ver se a gente acha. Senão, a gente vai colocar um outro aí pra gente falar dele, que é o macarrão ali. Que tá bem bonito empratado ele, sabe? E eu vi o pessoal... Ratatouille... Ratatouille... Vamos lá... Esse daí. Esse daí é o Ratatouille, ó. Do desenho. Esse é o prato Ratatouille. Ah, tá. E o que que é isso? O que que tem aí dentro? Aí só vai legumes. Só vai legumes e ervas frescas. É uma fatia do lado da outra? Sim. De abobrinha, de berinjela, de tomate, de cebola, de pimentão. E como que faz esse prato, Alessandro? Ah, esse prato é complicado. Às vezes é melhor você picar tudo e jogar na frigideira e fazer do que fazer do jeito que eu fiz. Porque aí eu tive que cortar tudo no mesmo tamanzinho para ficar bonitinho. Pus no marco. Por causa da foto, né? Tá, entendi. E daí qual o tempero que eu uso para fazer? É um prato simples para fazer. Agora tem um prato aí, tem um prato aí que eu falei para o evento que eu fiz, que foi o evento mais de gastronomia. É um mife grosso, se o teu assistente puder pegar. Vamos colocar ele ali. É um prato que é cheio de história também, que chama Torneau de Rossi. Até o nome é difícil. Então, esse daí, esse daí. Esse prato, ele tem 150 anos de história. Ele vai um pedaço de filé mignon. Você pode ver que tem um... Embaixo, ele tem um pão, mas não um pão, é um brioche. Ele tem trufas italianas. E isso que está em cima do bife é um foie gras in natura. Esse prato, ele chama Torneau de Rossi porque ele foi em homenagem ao Rossi, o compositor barbeiro de Sevilla. E é um prato altamente saboroso, altamente... Uma redução de carne. Os gostos dele, os aromas dele são espetaculares. E se encontra só em restaurante com Michelin? É um prato que custa em torno de 220, 250 reais. Quando encontra, e quando encontra, você... Que nem eu fui num restaurante em São Paulo, que tinha virado um modinho, um tal de Pinóquio. Aí eu cheguei lá e falei, pô, tem Torneau de Rossi? Tem. Eu falei, tá bom. Então, eu quero uma Torneau de Rossi. Não, não veio nem trufa no prato. Daí eu mandei chamar para o chefe. Falei, ó, não veio trufa no prato. Daí o chefe veio com um pote de trufa desse tamanho assim. Falei, ó, pega quanta trufa você quiser. Porque ele viu que eu era chefe de cozinha, eu tinha falado para o garçom. Aí eu peguei uma colher generosa de trufa e joguei no meu prato. Aí o prato ficou gostoso. Mas o pessoal, o pessoal quer fazer esses pratos e não quer gastar com ingredientes, entendeu? Viu, Alessandro? Quando você faz eventos, você disponibiliza esse tipo de cardápio para o pessoal? Se eu quiser fazer um evento para 50 pessoas? A pergunta para a pessoa quando ela quer contratar um evento é o seguinte. Qual o tamanho do teu bolso? O que você quer? Boa. O teu bolso vai direcionar o meu cardápio. Entendi. Entendeu? Qual o tamanho do meu bolso? Ou do teu bolso? Exatamente. O teu bolso vai direcionar o meu cardápio. Entendi. E você faz a entrada, o prato principal e a sobremesa? Ou tem outras modalidades? Como que funciona? Esse cardápio, por exemplo, eu fiz uma salada cis, que é outra salada que todo mundo acha que come no Brasil, mas ninguém come a salada cis, porque a cis não vai alcaparra, não vai frango, não vai crouton, não vai nada. Mas eu como? A salada cis é... Eu já fui nos restaurantes e pedi a salada cis e vem croupon, vem frango, vem tudo que você falou, vem tudo, rapaz. A salada cis foi inventada em 1931, em Tijuana, por um chefe italiano, em Tijuana, no México. Ela vai molho inglês, ela vai alite, ela vai parmesão, que é o parmediano-grandiano, ela vai a azeite e em Tijuana. Então, não tem nada a ver, a cis que a gente come, que o inventor, que o sobrenome dele era Cisar, era um italiano, que trabalhava 21 anos e inventou, não tem nada a ver com o que o pessoal come no Brasil como salada cis. Rapaz do céu! O suí tinha pudim de vinho do Porto. Poxa! Um baita de um cardápio. Viu? E ainda, para finalizar, um licor 43. No café. No café. No café, entendeu? Boa, gostei dessa. Virou moda agora, com café, gelo e licor 43. É. Estava na hora, né? O licor 43 é um clássico aí, que o pessoal gosta bastante. Eu sou apaixonado, eu tenho ele em casa e tomo direto e faço uns coquetéis e me viro e... Para mim, a justificativa para tomar ele é que eu falo que ele é digestivo. Então, como ele é digestivo, eu posso tomar. É a desculpa para tomar álcool. Boa. Desculpa para tomar álcool. Boa essa. Alessandro, me diz uma coisa. Como que pode contratar você? Aonde que te encontra? Lá no meu Instagram tem telefone, tem cardápios que eu faço, tem tudo lá no Instagram. Então, e no seu Instagram, alebertoloto, arroba alebertoloto, vai ter todas as informações lá. A gente vai deixar descrito aqui embaixo também, né? A gente tinha conversado também, o projeto de experiência, de sabedoria, da gente trazer informações. O que você poderia trazer de uma experiência, de uma sabedoria para partilhar aí com o pessoal? Ah, Ricardo, eu acho que o ser humano tem que correr atrás dos sonhos. Você entendeu? Os sonhos, às vezes, nunca são tão fáceis quanto a gente acha que vai ser. E a pessoa tem que ter tenacidade. Tem que insistir, insistir, insistir até a coisa acontecer. Que é o que aconteceu comigo na gastronomia. Entendi, sensacional. Eu concordo com você, a persistência, né? Ser consistente e você ter o foco naquilo que você deseja e não desviar o teu objetivo em nenhum momento. Porque a hora que você menos perceber, você já está sendo aquela pessoa que você sonhou quando você iniciou. Sim, exatamente isso. Eu tenho dito para o pessoal que a gente vai conversando sobre vários assuntos, negócios, empreendedorismo. Eu, quando eu comecei várias coisas, eu tinha uma ideia de como poderia ser. Eu falei, não, eu vou fazer isso daqui que eu acho que vai dar certo, porque eu já vi tal coisa. E eu construía na minha mente, mais ou menos, como que eu queria que fosse. E durante o processo, eu iniciava como o que fazer, por que fazer, o que eu devo fazer. E perguntando para mim, né? E durante o processo, eu encontrava o como fazer. Porque se você perguntar como eu vou fazer. Pô, você nem deu o primeiro passo. Como que você vai querer o como fazer sem dar o primeiro passo? Dá o primeiro passo que as coisas vão acontecer na sua vida. Você sobe a escada pelo primeiro degrau, né? Alessandro? Você não sobe a escada pelo último. Não, e se você não tem o degrau, você constrói. Porque na nossa vida não foi nada fácil. Tanto na sua como na minha, a gente galgou vários espaços que tivemos que se virar, né? Então, a gente brincou no começo da nossa conversa, que a gente é amigo desde a infância, né? Nós jogávamos bola no dente de lente lá. Eu jogava bola, você era um perneta. Não, eu sempre fui perneta. Até hoje eu sou, sabe? Eu jogava bola, você é um perneta. O seu pai era amigo do meu pai. Enfim, a gente, a cidade pequena, todo mundo... Sim, foram candidatos na Deia Rua, junto. Sim, todo mundo se conhecia, né? E foi indo, né? Na infância, acabavam se encontrando, saíam à noite, encontrava os mesmos amigos. Eu era engraçado, Ricardo, porque eu tinha umas três, quatro turmas, provavelmente. Eu tinha a turma ali do Florival do Leal. Eu tinha a turma do Cristo Rei, Cristo Perno e Cristo Rei. Eu tive a turma do Gueto, que eu fui morar no Gueto, Monte Alto. Todas as turmas. Eu sou um cara que eu ia pro Rancho Quarto de Milha, os campos da Vars, é assim que você não conseguia sair do campo depois que os caras queriam te bater. Então, e era muito engraçado. Nós temos um querido amigo otaractiano junto com o Léo, né? Grande, Leandro! Um abraço aí, o Leandro tá um pouco tímido, mas o Leandro é um amigo nosso de longa data, temos muitas histórias boas. Eu acho muito engraçado, porque eu conheci o Léo, eu lembro até hoje, cara. Porque o Léo tá aí entre os grandes amigos que eu tenho na vida. E o Léo, eu me lembro que eu fui pro Cristo Rei, pro Florival do Leal, e comecei a frequentar Álvares Machado ali, aquela região que vinha da Álvares Machado ali. Sim, claro. Eu lembro, pô. Grande Vescolote, o Quinha, na verdade, é o irmão do Quinha, né? Não, é o Quinha. É o Quinha, né? O irmão dele é o Rogério, né? O Rogério, exato. Aí eu, no Florival do Leal, campeão, dois anos seguidos de basquete, eu sempre fui o cara do esporte, sempre fui o cara do esporte, eu nunca fui. Não, não, não avance muito, vocês perdiam pra nós que nós ganhávamos de vocês. O Miele ganhava do Florival do. De jeito nenhum. Sandro, o Tom me encontra até hoje, que era técnico de vocês, o Tom. Lembro. Que o Tom era do presidente Bernardo, você lembra do Tom, né? Não, o Tom é de Prudente também, ele é meu amigo até hoje, eu encontro ele de vez em quando, em Prudente, amigo do meu pai. Tá velhinho, tá velhinho. Tá, mas... Ele fala assim, Bertolotto, Bertolotto, cada vez que nós chegávamos na final com vocês, sabia que ia perder. Nós fomos campeões, três anos conseguimos, eu fui da quinta pra sexta, da sexta, da seta, três anos conseguimos campeões em três categorias diferentes, duas contra o Miele e uma contra o Tanel. Aí o Léo, um dia ele me viu passando, eu não sabia quem era o Léo, o Florival do Léo, então, eu sabia quem era eu, que era o Rato que joga o basquete, foi campeão já três vezes. Aí eu tô passando na Álvares Machado ali, eu ouço um grito assim, ô Rato, ô Rato. Eu olhei pra trás um cara todo embomadinho, de jeans, jaquetinha jeans, numa BMX azul com aquele arro de, não de ferro, aquele arro de plástico, sabe? Sim, que era o cano PVC aberto e cortado que os caras faziam. Exatamente, aí eu olhei assim e falei, eu olhei e falei, oi, tudo bem, não sei o quê? Daí ele falou, porra, não sei o quê, não sei o quê, eu sou da turma lá também, meu nome é Leandro, depois daqui a gente nunca mais se largou, velho. Se largou depois quando eu vim pra São Paulo. O Leandro foi o caminho, assim, de morar na casa dele. Eu lembro, você falou que você tinha várias tribos, né? E o... Sempre que a gente se encontrava, tava você e o Leandro. Ah, ó, o Leandro, quem é? Ó, o amigo do Rato, entendeu? Tá chegando aí, sabe? É isso aí, cara. Exatamente. Viu, na tua época lá do jogo de basquete, o Bira jogava com você? Porque o Bira era uma cidade, né? O Bira jogava, o Bira era armador. O nosso time era uma fauna, velho. Tinha o rato, tinha o bailarino, tinha... Tinha o urso, lembra do urso? O carneiro, que era o Bira, o urso que morreu, porque o pai dele tinha uma banda de... Tinha banda. É, era o urso, o carneiro, o rato. O nosso time era uma verdadeira fauna, velho. E campeão do ano. Do ano. Ô, Alessandro, o Bira é meu amigo até hoje, sabe? A gente conversa, eu fui no casamento dele até... E daí, naquela época, o Bira, ele era muito alto. O Bira e o urso eram os caras mais altos do time de vocês. Daí, foi passando, né? Eu era piá e ele é da minha idade. E daí... Você também é da minha idade. Daí o... Só que, depois de certa idade, cara, dos 18, 19, eu... E hoje eu converso com o Bira às vezes, né? E eu converso com o Biro, Ô, Bira, tudo bem? Eu sou mais alto que ele, cara. E daí eu falo assim, mas como que eu podia jogar basquete e ele ser o pivô que ele era? E eu era piá, né? E pequeno... Não, pivô é urso. O Bira era uma armadura de mão cheia. Mas era alto já? Já, já. Já. O Bira, ele cresceu mais que os outros. É, enfim, cada um... E nós chegamos meio para o Estadual. Foram dois técnicos. O Estadual foi uma mescla do Miel e do Florival Real. Que foi o mestre do Rio Pão. Mas não era o Palei? Não era o... Era do Florival do... Não, não. O Palei habitava. O pai do Alex, o Palei, do Imbra, habitava. Entendi. Não, era bacana. Bons tempos, né? Até umas histórias boas aí do basquete pro Dentino. Rapaz, às vezes os caras conversam comigo de basquete e falam Cara, eu sei brincar. Eu tenho um grupo aqui de amigos que a gente joga uma vez a cada 15 dias. E eu bato uma bola. Pra você ter uma ideia, até no meu escritório aqui, na garagem aqui, eu tenho uma tabela. Então eu volto e meto, dou uns arremessos ali. Me manda a bola ali, Pedro. E... Aqui, ó. Daí eu pego a bola, né? E daí a gente brinca ali com os amigos. Eu falei assim, cara, quando eu era P.A., eu era da Escolinha dos Zacarias. E lembra da Escolinha dos Zacarias, que tinha de basquete num ginásio forte? E daí eu... E depois a Hortência, ela foi jogada pro Dentina. E a gente ia lá na Ápia, tudo. A gente via a Hortência arremessar, como ela arremessava, né? O negativo era o professor, né? O negativo era o técnico. Não, depois ele foi. Ele era P.A. também. O negativo naquela época era modelo. Era igual você, entendeu? Todo modelinho na cidade. Ele desfilava. O modelinho, pelo amor de Deus. O negativo, ele... O grande vereador negativo, meu amigo, ele desfilava lá pro bote, pras outras modos que tinha lá da cidade. Não pode mais falar, mas é o eterno negão, né? Grande negativo, cara. Então... Eu tinha o nome de negão até hoje. Não, mas é nome carinhoso, né? Ele é amigo nosso desde a infância, enfim. Alessandro, o basquete, ele trouxe essa integração que a gente teve aí, né? Do se conhecer ali nos jogos que tinha no PUM, né? E depois nas escolas e os amigos e depois o futebol também. Enfim, foi indo. Tivemos uma infância e uma adolescência boa, né? E na adolescência a gente saía nos aniversários, nas festas. Sempre encontrava o pessoal lá e era muito bacana. Não, é... O pessoal ali, cara, eu te disse, eu tinha 3, 4 turmas que eu frequentava. Era... Então, eu acabei sendo conhecido na cidade toda, né? Eu brinco que, puta, o rato era conhecido mais do que nota de 1 real. Porque todo lugar que eu passava tinha alguém me cumprimentando. Prudente foi assim, um bom tempo. Não, e isso você carrega, né? Essa coisa carismática. Pra onde você vai? Então, você tá em São Paulo hoje. Você tem facilidade em agregar as pessoas? Ah, isso... Isso eu acho que é da gente, né, Ricardo? Eu acho que o pessoal do interior é mais... Eu brinco que aqui no prédio que eu moro, eu moro em Moema. Tem pessoas que olham pra baixo e eu faço questão de falar contigo pra ver se a pessoa fala. Porque São Paulo é um pouco diferente do interior, né? Aqui a gente tem uma turma boa ainda. Então, eu ando com uma turma bacana que ainda montei um grupo de churrasco aqui, tem 46 pessoas. É um grupo bem bacana. Bom, isso é importante. Tem que ter o grupo dos amigos ali. É, mas eu tenho essa coisa, né? Todo mundo me convida pro churrasco, pra jantar. Eu acho que você servindo me convida porque eu quero que eu faça comida. Cara, é que nem chamar você pra jogar bola, Alessandro. Pô, vamos chamar o quê? Porque ele vai fazer gol e vamos ganhar. Eu só me chamo pra almoçar, pra jantar, quando eu vou ver, eu vou fazer o almoço e a janta. Eu levo esse estigma pro resto da vida, cara. Não, isso daí é um estigma agregador. E o mais engraçado é que ninguém tem coragem de cozinhar pra mim ou fazer um jantar pra mim. Rapaz, no dia que eu te encontrar, eu vou fazer. Só quero ver. Pode acreditar. Eu faço, eu tenho coragem. O que já passou de amigo e mulher na minha vida e nunca ninguém teve coragem de fazer nada pra mim? Não, eu faço. Eu não tenho medo de errar, Alessandro. É bem tranquilo. Eu aprendo. Eu acho que as pessoas têm medo que eu vou julgar, entendeu? Não. Rapaz, você vai dar a pitada e vai ajudar ela ainda. Isso é a dica. Viu? Me fala uma coisa. Eu tenho uma curiosidade sobre a questão da gastronomia e essa curiosidade, ela vem junto com uma dificuldade que eu tenho de utilizar as panelas da minha casa. Rapaz, que dificuldade pra usar a panela. Eu vou usar lá, minha mulher briga, porque a panela é cara, porque não sei o que, e daí eu vou sujar e eu deixo queimar quando vaza uma água. E o que você orienta aí o pessoal que tá iniciando ou que já tem? Oriento o ter dó da panela. Ter dó da panela, então não mexa nela. Tem que ter dó, tem que riscar, tem que... A panela foi feita pra usar. A panela foi feita pra usar. Eu acho que tem umas panelas que não risca, mas é da Stalb, da Lecruzé, que uma panela custa R$ 1.500. Então, não dá pra ter isso em casa. Eu tenho até algumas. É, eu também tenho. Só que eu não uso, porque minha mulher não deixa. Exato. Mas a Lecruzé e Stalb não tem esse problema nisso, cara. Agora, as outras panelas, cara. Tramontina tem panela boa, tem frigideira boa. Eu tenho uma seleção da Tramontina que tem um aço triplo, que você consegue acertar melhor o calor. Então, cara, isso daí vai muito de quem está comprando. Entendi. E a questão do fogão, Alessandro? A gente estava falando a respeito, né? Eu fiquei assustado na hora que eu vi os preços. Eu não tinha ideia que tinha fogão de R$ 50 mil, R$ 45 mil. O fogão da capa do meu livro, ele custa R$ 48 mil. É um fogão italiano. O fogão da capa do livro, R$ 48 mil. Que maravilha, hein? R$ 48 mil fogão. É, exatamente. E ele faz o que de diferente? Me diga isso, cara. Não, ele tem toda uma parte técnica que os fogões comuns têm, né? E na cozinha industrial tem que ter ele? Ele consegue segurar o calor do forno, ele consegue... Um monte de coisa, um monte de coisa técnica que um fogão comum não consegue. Os fogões italianos são os mais caros que tem. E você já trabalhou com algum desses? É melhor trabalhar? Não, não tive prazer. Porque a gente trabalha muito com um evento, com um fogão industrial, né? Que é aquele... É aquele bagaceiro, aquele... Eu fiz um evento imprudente para 7, 80 pessoas. Primeira vez que eu fui ligar o fogão, ele explodiu. Precisa ter uma ideia. Que maravilha. Explodiu. Teve que vir outro fogão. Não tem jeito, cara. A gente pega cada coisa nos eventos e dá até medo. Ô, Alessandro, falando de evento, deixa eu te falar. Eu sigo aí alguns eventos aí pela internet. Eu tenho um site lá que eu gosto bastante de churrasco, que é o Churrasqueada. E teve um evento em São Paulo ano passado, e eu comprei o ingresso e fui com a minha família para lá, sabe? Foi bem bacana. Passamos o dia lá comendo e... É churrascada. É churrascada. Isso aí. É. E daí passamos o dia lá. Foi muito agradável, sabe? E daí você pega as receitas ali de carne, que a gente come muita carne aqui em casa. E o que a gente usa para acompanhamento é a farofa. Então eu vou te falar da receita da farofa que eu tenho, que é um sucesso na minha casa. Pelo menos a minha filha ama a farofa que eu faço. Então eu corto duas, três cebolas e coloco para refogar, para fritar com o azeite. E na panela ele vai fritando. Eu tenho que deixar ela torrada, mas não toda preta. Preta e translúcida, sabe? Quando você deixa os dois. E daí, na hora que chega nesse nível, eu coloco uma pitada de sal generosa. E coloco uma colher de chá, meia colher de chá de açúcar. E daí eu crio aquele sabor, sabe? E mexo. Daí depois eu venho com a farinha de mandioca queimada, né? E coloco um pouco ali só para dar aquela misturada e deixo. Rapaz do céu, essa farofa é um sucesso, Alessandro. Ela tem um nome ou ela é uma invenção do Ricardo? Não pode, coloco um nome o que você quiser. Farofa é lá no Ricardo. Tá, mas... E faz anos que eu faço essa farofa, sabe? Pelo menos aí, uns 10 anos eu já faço essa farofa. A farofa que eu faço no evento de churrasco que eu pego, é a farofa de pistache. Tem até uma foto aí que eu mandei que tem o que eu costumo fazer nos churrascos. A farofa de pistache é um troço de maluco, um troço de doido. Você vê ele pegando colher, ele comendo de colher, a farofa, para você ter uma ideia. E quais são os ingredientes? Pistache, farinha de rosca, farinha de mandioca torrada, manteiga e cebola. Qual é a ordem da colocação dela? Você põe primeiro a cebola com a manteiga. Ah, correto. Depois você põe a farinha de mandioca e por último você põe o pistache todo triturado. O pistache você tritura ele no processador e ele vira uma farinha também. Certo. É 70 gramas de pistache para 50 gramas de farinha de mandioca. Pô. Tostado já. Pouquinho. É, mas pouquinho você faz duas receitas e tem um montão que você não tem ideia. É, sábado agora eu tenho, estou fazendo um churrasco aqui no prédio aqui, para os amigos das antigas e eu vou fazer esse cardápio da foto que eu coloquei. Um vinagrete tofado, uma batata assada no vinho branco com ervas e um arroz no chamechurro e essa farofa de pistache. Rapaz, vou te dar uma dica para você fazer um evento aí, fazer um network e criar um produto seu. Eu tenho acompanhado algumas mentorias e nessas mentorias a gente aprende que a gente tem que encapsular o conhecimento e vender. E um deles eu vi que o rapaz lá da mentoria ele fez um churrasco de network e você pagava uma taxa para poder participar desse churrasco, degustar, participar do evento e você poderia falar do seu negócio com as pessoas. Vale a pena, hein? É um produto novo aí, ó. Que como você domina essa arte, vale a pena você fazer. É muito interessante. Se quiser depois a gente troca uma ideia e eu te dou mais detalhes. Eu acho que é isso, Alessandro. Eu estou muito contente, cara. Eu falar com você foi sensacional o nosso bate-papo. Nem é uma entrevista, é uma conversa de amigos, né? E isso fortalece, né? A amizade a gente vem sempre se aproximando. Com a palavra, o meu amigo Alessandro Bertolotto. Eu perdi aqui o que você falou, Ricardo. Tocou o telefone aqui. Eu tive que recusar a ligação aqui. Não tem problema. Eu falo de novo. Eu falei que foi uma satisfação e uma alegria falar com você nesse dia e aprender um pouco da gastronomia. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo que com os amigos a gente sempre conversa, bate-papo. E companheiros eternos. E companheiros eternos do Rotaract. Eu e o Alessandro participamos do grupo de jovens do Rotary durante bastante tempo. Eu fui presidente. Eu fiquei nove anos no Rotaract e aprendi muito lá. E eu fui convidado para o Clube Nascente. Ah, bacana. No Rotary. 25 Dex. E eu fui, pelo que falar, na época eu tinha sido o quarto rotariano mais jovem do estado de São Paulo. Poxa. Que bacana. O meu clube era misto. Tinha a Dionísia Ribeiro, maior fazendeira do interior. Tinha a Margot, dona da Cundentador. Tinha a Célia Siqueira, dona do hospital Nossa Senhora das Graças. Meu clube de Rotary era forte. Ganhar um projeto, um RI internacional. Foi bem bacana a minha passagem pelo Rotary lá. Muito legal. Parabéns. Muito legal saber disso. Eu não tinha essa informação. Eu sabia só do Rotaract. Depois eu saí, vim ganhar a vida aqui no Paraná e acabou mudando as coisas. Alessandro, você tem a palavra para fazer um pitch do seu negócio, de falar com o pessoal, deixar um recado. Fica à vontade. Vamos? Não é, Ricardo. Eu acho que foi uma delícia o bate-papo. Muito gostoso. É o que você falou. A gente acabou tendo um papo de amigo. Foi uma entrevista. Eu acho que isso é o mais importante. Ver que a gente, por mais que a gente não se fale, fique tempo sem se falar, sempre vai existir amizade, é igual o Léo, você, o Quinha, a gente pode ficar ânsia em se falar, mas amizade perdura, não tem jeito, né? Muito bacana. Foram laços criados na infância, né? É, muito bacana. E percorreu pela adolescência até o início da fase adulta. Alessandro. Depois casa, tudo. Sim. E aí acaba tomando outro rumo, né? Não tem jeito. Eu casei, eu tenho três filhos, o meu filho mais velho tem 27, daí eu tenho a Lara, que mora em Prudente, faz faculdade lá, tem 19, eu tenho a Maria, que tem 12. Enfim, a vida foi isso, né? A família... Eu tenho quatro, eu tenho quatro, só que é um de cada mãe. Mas o que manda é o pai, entendeu? Que maravilha. Com certeza. Com certeza. Parabéns, muito legal. A minha mais velha tem 28, outro 24, o tenho 16 e a de 9. Minha 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 Minha, que é essa daí, o showbó. Rapaz, que coisa bacana. Parabéns. Olha que Deus ilumine bastante aí que... A benção reine na sua família, meu irmão. Muito legal falar com você. Parabéns, perdão. Muito legal, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Adorei nosso bate-pato. Eu acho que foi bem bacana. Eu acho que vai dar pro pessoal entender um pouquinho sobre gastronomia. Que gastronomia hoje tá muito gourmetizada. Tá uma exerbação. Uma exerbação. A exerbação. Tá muito exacerbada a gastronomia. Tá muito gourmetizada. Tá muito chata a gastronomia. Entendeu? Então a gente tente fazendo coisas absurdas e tem um monte de paga-pau pra aquelas coisas absurdas. Porque não entende isso de gastronomia. Então, a gastronomia, quando eu falo de gastronomia, eu já tive uns dois podcasts de gastronomia. Eu sou de gastronomia. Tem mais um prudente pra participar de uma outra pessoa lá também. Eu tento ensinar o que é gastronomia. Porque gastronomia isso é histórico e chata. Gastronomia só do jeito que tá sendo feita hoje em dia é muito chata. É pirotecnia, não é gastronomia. Todo mundo querendo Instagramar a gastronomia. Só. E é engraçado que as pessoas ficam bravas. Eu falo assim, ó, eu vejo foto do prato no Instagram e falo, ó, tá assim, tá ressecado, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Só que bateu o olho na foto e já sei tudo que tá de errado no prato. Você entendeu? Entendi. É muito engraçado isso. Porque você cria uma visão toda técnica da coisa, né? Não. É só dominando a arte pra ter essa informação, Alessandro. Muito legal. Alessandro, obrigado. Agradeço imensamente de coração a tua participação. Agradeço todo mundo que pôde nos acompanhar aí no YouTube ao vivo. E é com grande alegria que finalizamos mais uma entrevista do canal da Sabedoria. Esse projeto, ele tem o propósito de trazer a informação através da experiência de cada pessoa. E essa experiência é o que partilha a experiência com todo mundo. Onde você vai ter sabedoria a cada dia que passa. Principalmente quando você aplicar essa experiência do próximo na sua vida. Um grande abraço a todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Abração pra você, Ricardo. Um beijo no coração. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Alessandro, tá aí ainda? Tchau, tchau.